Entende que a aula que vende é o coração de um negócio online minimalista, que é uma aula onde você vai ter uma narrativa muito envolvente, vai gerar muito valor para a pessoa, vai aumentar o nível de consciência dela e no final você vai oferecer uma oportunidade para ela ter mais daquilo que ela teve em uma horinha. E aí vai ser a sua solução. É uma venda muito natural. E na aula que vende, você pode trabalhar vários depoimentos em diversos momentos específicos. E aí é legal você adequar o depoimento para o que você está falando. Então, se você está trazendo um conteúdo dividido em três segredos, é legal em cada segredo você trazer um depoimento de alguém que implementou aquele seu segredo e teve resultado. Porque assim você vai criando uma maior confiança em relação ao que você está oferecendo. Porque aquilo não só são ideias na sua cabeça, mas são ideias que pessoas reais implementaram e tiveram sucesso.